Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho finalmente trazer o meu look completo para o primeiro casamento do ano que eu tive, que foi na semana passada para quem acompanhou no Instagram ou já viu o meu weekly vlog. No vídeo de hoje eu vou precisamente recriar esse look todo, desde make, cabelo, outfit, tudo. Foi um vídeo altamente requisitado e é daqueles vídeos que é a minha cara e que eu tenho todo a gosto em reproduzir para vocês. Portanto, se vocês gostam deste ano de vídeos e quiserem que eu recrie mais loucos de casamento, porque ainda vou ter muito casamento este ano, malta, este foi só o primeiro. Deem já o vosso grande like para ficar a saber e também não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o tiverem feito e de ativar as notificações, porque eu acho que mais uma vez o YouTube Lately não anda a notificar a malta que tem as notificações ativadas. Por isso, sem mais demoras, vamos então começar. Eu vou começar pelo cabelo, que foi precisamente por onde eu comecei e por onde eu começo sempre para ter a maquilhagem o mais fresquinha possível. E para este penteado vocês vão precisar de um ferro de cabelo. Este aqui é o da Roventa Respectissime Precious Curls. Eu já o tenho há anos, amo de paixão. Eu vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição. É um ferro de 25mm de diâmetro. Se vocês não tiverem este em particular, podem utilizar outro qualquer, desde que tenha 25mm de diâmetro, que é o também standard e aquele que eu gosto mais. Para além disso, vão precisar também de laca. A que eu estou a utilizar é esta Stylista Big Hair, que para além de cheirar super bem, é ótima para dar volume. Que é tudo o que se quer, principalmente neste apanhado. Uma escova de ripar. Ganchos, muitos ganchos. Eu contei, tinha tipo mais de 60 ganchos no meu cabelo. Obviamente não precisam de ser tão minuciosas quanto eu, mas de facto o meu penteado aguentou desde as 5 da tarde até às 6 da manhã. E por último, mas não obrigatório, extensões de cabelo. Isto aqui é meramente um capricho meu, não é de todo obrigatório. Eu é que pessoalmente gosto, porque eu tenho cabelo muito fininho, não tenho muito cabelo. E gosto de ter mais cabelo para brincar, porque me dá margem para fazer mais coisas e tornar o meu penteado mais volumoso. Estas extensões que eu tenho aqui não são 100% de cabelo verdadeiro, tanto que nem sequer ondulam muito bem. Eu comprei já há um par de anos em Londres. Se quiserem fazer um investimento em extensões, nem sequer são estas que eu recomendo. As que eu recomendo são mesmo extensões de cabelo verdadeiro. Vocês encontram em cabeleireiros ou mesmo em alguns sites online. Estas aqui eu uso essencialmente para apanhados, porque como eu vou prender tudo, e isto aqui até se mistura muito bem com a minha cor de cabelo, para mim não tem problema elas não ondularem muito bem, precisamente porque eu vou prender o cabelo todo. Se quisesse deixar o cabelo mais solto e ter mais densidade, não seria estas que eu utilizaria. Portanto, não se preocupem se não tiverem extensões, porque este penteado resulta nem mesmo sem extensões. Eu é que gosto por capricho. Comecei também este penteado com o meu cabelo lavado e seco, como está hoje. E com a gente vamos então começar o nosso penteado. Eu comecei por ligar o meu ferro a 170 graus, como estão a ver, e depois dividi o meu cabelo em duas partes iguais. E o primeiro passo para este penteado é precisamente ondular o nosso cabelo. E eu ondelei tudo no sentido para trás. Para isso, eu tenho que colocar o ferro por cima do vosso cabelo e ondular tudo para trás, como estão a ver. As ondas não têm de ficar muito finidas, a ideia é só dar algum movimento e textura, porque nós vamos apanhar o cabelo todo. Quando tiverem o vosso cabelo todo ondulado, o segundo passo é aplicar as extensões, e já sabem que não é obrigatório. Para isso, eu vou selecionar metade do meu cabelo pela linha das orelhas, e vou prender temporariamente com uma mola. E agora vou aplicar as minhas extensões bem junto à raiz, como estão a ver. Elas vêm com uns clipes, portanto é muito fácil colocar e voltar a tirar. E as segundas extensões vou pôr imediatamente por baixo. O que isto vai fazer é dar mais cabelo com o que jogar, portanto vou ficar com mais densidade e mais volume. E eu sei que isto parece estranho, mas prometo que depois não se vai ver nada. A seguir vou soltar o meu cabelo para se misturar com as extensões, e a seguir vou selecionar uma camada horizontal bem aqui de cima, e vou ripar. Vou colocar laca para fixar o ripado, e eu sei que não se vê muito bem, mas eu não tinha grande ângulo para filmar esta parte, mas só têm de selecionar camadas horizontais, ripar, colocar laca, e repetir o processo umas duas ou três vezes, consoante a quantidade de volume que quiserem criar. Depois colocam o cabelo ripado todo para trás, e vamos pentear a camada de cima muito bem, de maneira a que o cabelo não pareça um ninho de ratos. Aqui da parte da frente vou fazer a mesma coisa para criar mais volume, e vou voltar a ripar em camadas horizontais, assim como estão a ver. Para quem pergunta se o ripado estraga o cabelo, é apenas uma técnica de styling, claro que não é o tipo de coisa que devemos fazer todos os dias, mas para ocasiões pontuais como este caso, não tem problema nenhum. Depois voltam a pentear a camada de cima, sem desfazer o ripado, para não perdermos o tal volume, e como veem a diferença entre um lado e o outro, é óbvia. Do outro lado, repetem o processo. E agora da parte de trás vou reunir esta camada de cabelo ripado que fizemos ao início, pentear bem, para ficar bem lisinha, e vou torcer aqui junto à base, como estão a ver, levantar um bocadinho para dar volume, e ainda alargar ligeiramente para ficar com um ar mais laço e mais solto. Depois vou prender com um gancho bem junto à base, e para dentro da torcida, como estão a ver, e aqui colocam a quantidade de gancho que vocês acharem que é necessária. Vou voltar a alargar um bocadinho, como estão a ver, e agora vou dividir o restante cabelo em três partes iguais. Mais uma vez, não liguem as extensões, porque nós vamos tapar isto tudo. E com a parte central eu vou torcer, assim como estão a ver, e vou começar a formar um carrapito aqui na base. Alargo a torcida e vou prendendo com gancho, à medida que vou torcendo. E aqui novamente, não tendo ficar com nenhuma forma específica, a ideia é que fique volumoso e que crie esta espécie de base. E não se esqueçam de ir prendendo sempre com gancho, utilizando o número de gancho que vocês acharem adequado. E prendam sempre para dentro do penteado. Aqui da parte da frente, vou voltar a dividir o cabelo em duas partes iguais, e com esta parte de trás, vou voltar a ripar para o interior, assim como estão a ver, ou seja, mais ou menos de fora. Vou colocar laca para ajudar a fixar e dar volume, e vou pentear novamente a camada de fora, que vai ficar para fora para não parecer muito despenteado. Depois vou torcer tudo para trás, colocar por cima da nossa base, e alargar a torcida para dar um aspecto mais volumoso. Depois vou colocar a torcida por cima da base e à volta dela também, e à medida que vou fazendo isso, vou prendendo com gancho para o interior. A ponta que sobra, eu gosto de esconder por entre o cabelo que já prendemos. Não se esqueçam sempre de ir vendo como é que está a ficar o vosso penteado, e deem os retoques que acharem necessários. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Aqui vou ripar de frente para a câmera, para vocês verem também outro ângulo. Penteiam esta camada aqui mais da frente, e vão voltar a torcer tudo para trás. Voltam a alargar a torcida para criar volume, e depois vão despô-la novamente por cima da primeira base. E vão prendendo tudo à medida que vão enrolando. A ponta novamente, escondem onde conseguirem, e nesta fase é mais ou menos assim que o vosso cabelo deve estar. Com as duas partes da frente que sobram, vamos repetir exatamente o processo. Portanto, vou voltar onde lá para fora, e a tirar os cabelos qualquer que fiquem de fora. Vou voltar a pôr para trás, a alargar a minha torcida novamente, e mais uma vez, voltar a prender tudo no sítio. E por último, do outro lado, fazer exatamente a mesma coisa. Repetir o processo, enrolar para trás, alargar as torcidas, e dispor por cima das outras torcidas que já criámos. Depois, no fim, vocês dão os últimos retoques. Eu estou a alargar ainda mais as torcidas, para parecer o mais volumoso e descontraído possível. E assim fica o nosso penteado terminado, e visto da parte de trás. Da parte da frente, e se precisarem, podem voltar a dar uns retoques nas ondas, para ficar com mais movimento da parte da frente. E assim fica a nossa parte da frente terminada também. E assim fica então o penteado terminado. Eu confesso que no dia demorei à volta de 45 minutos. Isto ainda é um processo que leva tempo. Também as condições que eu tive não foram as melhores, porque eu estava numa casa de banho escuríssima. E para terem uma ideia, a porta, que nem sequer era um espelho, era a porta da casa de banho, estava a servir minimamente de espelho, para eu ver como é que estava a ficar atrás. Portanto, em condições normais, eu acho que não levaria tanto tempo. Obviamente, quem tem cabelo muito comprido, ou muito denso, ou também quiser pôr extensões, vai levar mais tempo. Mas, regra geral, é esta a técnica do penteado. É normal que não fique tal e qual como estava no dia, porque depende muito. Às vezes põe um bocadinho mais de cabelo, outras vezes põe um bocadinho menos de cabelo. Mas a técnica, a base do penteado, foi esta. Portanto, agora vamos passar para a maquilhagem. Para isso, eu vou prender as minhas franjinhas, assim, temporariamente. Vocês também podem fazer. Obviamente, também podem começar pela maquilhagem, mas como eu tenho alguma tendência, às vezes a passar mal. Enquanto estou a fazer o penteado, às vezes começo a suar. E não me apetece nada suar com uma maquilhagem já pronta. Portanto, ai que linda, sério. Estou lindíssima, mas não liguem. Vamos passar para a parte da maquilhagem. A L'Oreal desafiou-me para este vídeo eu fazer a pele com os novos lançamentos deles de primers e de bases em stick. Alguns destes produtos eu usei efetivamente no dia e eu gosto muito das novas bases deles. Acho que tem uma boa cobertura. Claro que acho que é uma excelente opção para vocês levarem para um casamento, para um baile de finalistas. No dia do casamento, para a pele, eu não usei todos os produtos que eu vou utilizar agora. No entanto, eu achei uma ótima ideia, até porque estes produtos aqui são muito mais acessíveis e a verdade é que têm um bom desempenho. Portanto, vamos então começar. Eu vou começar por aplicar este primer matificante da gama Infallible e vou aplicar por toda a minha cara. Espalho tudo muito bem para matificar ao máximo e é precisamente nestas ocasiões, tipo casamento, que eu uso e abuso de primers. O segundo primer que eu vou utilizar é este anti-fadiga e eu vou aplicá-lo precisamente na zona das olheiras. Ele tem este tom assim mais ou menos coral e ajuda a neutralizar a parte mais roxa das minhas olheiras. A seguir, vou utilizar este anti-vermelhidão e vou aplicá-lo por cima da minha zona do queixo, como estão a ver, porque é mais problemática, para atenuar as marcas de borbulhas e tudo o que for assim, zonas mais pigmentadas de vermelho. A seguir, passamos para a base. Eu vou utilizar esta base em stick da mesma gama Infallible. Ela vem assim neste formato e na cor 140 e vou aplicar diretamente na cara. E esta sensação é ótima, porque ela é super cremosa, parece que estamos a pôr manteiga, no bom sentido, obviamente. E é mesmo super, super cremosa e estou a aplicar por todo o lado, basicamente. E a seguir com a Beauty Blender, vou espalhar tudo muito bem. Não se esqueçam também da zona do pescoço, para não criar aquela fronteira muito óbvia entre a cara e o pescoço. A seguir, com outra base em stick, na cor 160, eu vou esculpir um pouco a minha cara e vou aplicar aqui nesta zona, por baixo das maçãs do rosto, na zona da mandíbula e também aqui na testa. E vou voltar a espalhar tudo muito bem com a Beauty Blender. Eu não me aventuro em cores muito mais escuras, porque gosto de um ar mais natural. E no fim, ainda vou voltar a pôr bronzer. A seguir, com este pó da mesma gama, vou fixar tudo muito bem no sítio. E agora, passando aos olhos, vou aplicar este primer, que é muito importante, principalmente para casamentos. Caso contrário, as minhas sombras começam a transferir todas. E vou espalhar mesmo com o dedo, como estão a ver, bem até cá acima, junto ao arco da sobrancelha. Depois vou voltar a matificar esta zona toda, com o mesmo pó que utilizámos há pouco. E agora, já tenho um olho todo terminado e vou-vos mostrar como é que eu fiz. Primeiro, utilizei esta paleta Naked Heat e com esta cor Sauced, vou aplicar com este pincel bem gordo na zona do meu côncavo, para criar uma zona de transição. A seguir, com esta cor Cayenne, vou aplicar imediatamente por baixo, da primeira cor que já aplicámos, e vou tentar esfumar tudo ao máximo. Com outro pincel de esfumar, vou tentar esbater as duas cores muito bem, para não criar nenhuma linha muito rígida. E a seguir, com esta cor Ashes, vou marcar bem o meu canto externo, assim como estão a ver. Estou a fazer uma espécie de V, e depois vou novamente tentar esbater muito bem, mas dando mais ênfase ao meu canto externo. Novamente, com aquele pincel de esbater, vou tentar suavizar tudo ao máximo. E agora, com esta sombra meia verde, meia dourada, vou aplicar bem no centro da minha pálpebra móvel, e depois vou esbatendo o resto da cor pelos dois canos do meu olho, mas mantendo sempre a cor mais central na pálpebra móvel. Depois, com esta paleta da NYX, e nesta cor, eu vou aplicar aqui no meu canto interno. Esta cor é mais metalizada, é para dar um brilho extra. E depois, com este outro tom, vou aplicar mesmo no cantinho do meu olho, como estão a ver. Novamente, com esta cor Cayenne, vou aplicar nas minhas pálpebras inferiores, para criar assim uma espécie de continuidade, e vou voltar a esfumar esta zona também muito bem. E agora vou revirar as minhas pestanas, e aplicar máscara. E a primeira máscara que eu vou utilizar é esta Monsieur Big de Lancome. Ela faz um bruto pestanão, e eu gosto muito, muito dela. Portanto, estou a caprichar muito nesta máscara, mas como ela não é à prova de água, eu vou utilizar esta segunda máscara da L'Oreal, que sim, é à prova de água, e vou pôr uma camada por cima, para me salvaguardar, porque nos casamentos nunca se sabe. Para sobrancelhas, vou utilizar este micro tattoo da L'Oreal, que é muito fácil de utilizar, e dá um resultado muito imediato. E novamente, com a paleta da NYX, e neste tom, vou utilizar para highlighter. Entretanto, tinha-me esquecido de utilizar corretor, mas vou utilizar este da Gama Infallible também, e vou aplicar nas minhas zonas a corrigir, como borbulhas, olheiras, e ainda na cana do nariz. Volto a esbater tudo muito bem com a Beauty Blender, e aqui, junto aos olhos, vou mesmo utilizar o dedo, porque já tinha os olhos terminados, como sabem. E vou voltar a fixar tudo novamente com o pó que utilizámos ao início. A seguir, para bronzer, vou utilizar este da L'Oreal, que é incrível, e tem uma cor maravilhosa, muito de verão. E vou aplicar novamente, por baixo das maçãs do rosto, como estão a ver, eu adoro a tonalidade que ele dá, parece mesmo que já estamos no verão. Para blush, vou utilizar este aqui da L'Oreal, vou aplicar bem em cima das minhas maçãs do rosto, ele tem uma cor super suave. E como iluminador, eu vou utilizar este primer, também da mesma gama Infallible. Vocês tanto podem utilizar agora, no fim da maquilhagem, como eu estou a utilizar, como podem utilizar mesmo como primer, para iluminar a vossa pele. Eu estou a aplicar aqui por cima das maçãs do rosto, e ainda vou aplicar na ponta do nariz, para salientar, ao longo da cana, e por cima aqui do meu lábio superior. Para batom, vou utilizar este gloss da Lancome, que tenho usado muito ultimamente, e tem este tom que eu acho que combina super bem com a maquilhagem. E por último, e imprescindível, um spray fixador. Eu vou utilizar este All Nighter da Urban Decay. Muito, muito importante, se queremos que a nossa maquilhagem de casamento dure longas horas. E aí temos então, o nosso look de maquilhagem terminado. Foi assim que eu fui para o meu acusamento, e portanto, eu espero muito que vocês gostem do resultado final. E é assim que fica então, o look terminado de make-up e cabelo. Espero que tenham gostado, espero que recriem, espero que não tenham achado muito difícil. Agora, só nos resta então, terminar com o look completo. Cá está o look terminado, vou-vos mostrar melhor em frente ao espelho. E cá está ele, look terminado e completo. Muitas quiseram saber então, de onde é este vestido. Este vestido é da Asus, pois claro, e é desta coleção. Eu na altura comprei também 36, que era o único que havia, sem ser daqueles gigantes. Eu normalmente até vi isto 34 ou 36, principalmente 34, quando eles ficam mais justinhos aqui, e mais largos aqui em baixo. Mas este 36 acabou por servir lindamente, ele é assim de costas bem abertas. Vou mostrar assim, para vocês verem melhor. Aqui o meu cabelinho, outra vez. Em todo o caso, eu vou deixar à mesma o link, caso vocês tenham interesse. Depois, esta clutch é da Mango, e já tem para aí 2 anos, portanto, não é nada recente, mas eu adoro-a, porque ela parece fininha, mas ainda cabe muita coisa cá dentro. E eu levei os meus sapatos de mudo aqui dentro. Falando em sapatos, estes são os sapatos que eu levei, que são da Zillion, e são também há 2 anos. Portanto, também não são nada recentes, eles têm assim este salto bem generoso. E por último, eu levei também estes brincos, que são da Carolina Rato, que eu adorei, ela enviou-me há uns tempos. São alusivos aos leis portugueses, portanto, eu gostei muito, e adorei ver aqui. E a Maniclu já agora, para quem quiser saber, é da Inês Mox. Portanto, aí tem todas as informações relativamente ao look que eu levei, para este primeiro casório do ano. E com isso, chegamos então ao final deste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Foi um vídeo bastante requisitado, e já sabem que, por mais que isto tenha sido para casamento, dá perfeitamente para balde finalistas, por exemplo. Caso vocês estejam na vossa época de balde finalistas, podem perfeitamente adaptar este look. Os links de todos os produtos de cabelo, de maquilhagem, outfit, vão estar todos aqui em baixo, na caixa de descrição. E já sabem, se quiserem que eu traga mais vezes, estas recriações dos meus looks, deem muito o vosso like, e o vosso feedback, porque o vosso feedback é tudo. Se o feedback é baixinho, uma pessoa não tem vontade de trazer isto mais vezes. Estão a perceber, malta? Portanto, se realmente tiverem gostado, e se quiserem realmente mais vezes, aqui no canal, mostrem o vosso amor. Portanto, é isto. Espero mais uma vez, se tenham gostado, alguma dúvida, que estão louquecendo, deixem aqui em baixo, na caixa de descrição. E também já sabem, como podem seguir, nas outras redes sociais, e futuros casórios, principalmente no Instagram, live para vocês. E um grande beijinho a todos, e até ao próximo vídeo, aqui no canal.